É isso aí, Raimundos aqui no Estúdio Show Livre, ao vivo. Caramba, rapazes, vocês estão em boa forma de novo, hein? Porra, tirando as gordurinhas. Essa estrada. Caramba, faz bem isso, né, meu? A banda fica... Não tem forma, meu. Porra, então vou contratar vocês para um churrasco lá em casa, mano. Demorou. O mesmo prejuízo que a gente vai dar na cara. Cara, meu, eu estava ouvindo o disco novo, Cantigas de Roda. Meu, é um disco... Vocês conseguiram reunir, assim, acho que esse ato, né, esse tempo que vocês levaram de fazer o Cavo Cavalo, até esse disco, deu um tempo para a banda dar uma... Retomar aquela fórmula antiga sem parecer coisa velha. É o Raimundos da melhor forma possível, com toda aquela linguagem, porque está tudo aqui, né? É uma outra banda, né, em relação ao Cavo Cavalo, a entrada do Caio, volta do Caniço, apesar do Caniço estar naquela época, mas era uma outra banda, era um outro pensamento, né? Eu era outro Caniço. Era outro Caniço. Hoje eu sou um novo homem. Regenerado. Eu estou regenerado. Depois do tempo que eu passei na penitenciária, as coisas ficaram diferentes. Eu não ia falar, né, mas já que você falou... Mas e aí, e aí, Digão? E aí, cara, a gente voltou... E aí, cara? E aí, mano, porra aí, vamos fazer um disco aí. Não, senhor. Não, senhor, a gente, em 2007... Vamos aceitar a parada. Viemos fazendo show. A gente tinha que comer um saco de sal junto ainda antes de começar a pensar numa coisa inédita. E aí, em 2010, rolou o DVD Roda Viva. E aí, em 2002, falou, não, agora está na hora de realmente fazer, porque a gente pegou essa mão, sabe, de estar muito show. A gente já estava precisando agora mostrar a nossa parte inédita, o que a gente tem, né? Tinha muita coisa guardada, muita coisa nova, pintou. Foi uma estratégia traçada. Primeiro, a gente tinha que recolocar a banda na estrada, na cena, pegar a moral e tudo, porque todo mundo tinha aquela ideia, né? Acabou, já era, essa formação aí é uma merda. E não, a gente foi meio que traçando uma estratégia. E o legal é que vocês foram conquistando o público a laço, né? Fazendo show, né? Trabalho de formiguinha, show a show. Um leão por dia. Comendo pela beiradinha. A gente até fala, até uma música que a gente vai tocar aqui que fala isso, fazendo do meu jeito, comendo pela beirada, entendeu? Entendi. E é muito gratificante, porque acho que a banda está num momento sólido, sabe? A gente está muito... A gente não tem nada sobrando aqui. É só as pelanquinhas aqui. É um pouquinho mais. Mas só isso. De resto, não tem nada sobrando. Está tudo no lugar, tudo bacana. Todo mundo está feliz. Que isso, Rodrigo? Você é um gordelixo. Eu sou um gordelixo. Olha só. Eu estou com o disco aqui na mão, aqui, ó. Cantigas de Roda, a capa aqui na mão. A capa também bem Raimundo. Bem Raimundo. Cor de cocô. Cor de cocô. Eu não ia falar isso, né? É uma coisa meio dourada, assim. Eu ia falar assim, cor de terra. Cor de terra, né? Você falou. Cor de terra. Terra batizada. Cara, e como é que rolou esse negócio? Vocês fizeram ouvir a crowdfunding, né? E funciona mesmo esse negócio? A gente estava muito, assim, na época da gravação, a gente estava meio preocupado. Pô, como é que a gente vai lançar isso? A gente queria lançar da melhor forma, né? E toda hora, assim, no processo de fazer o Cantigas, a gente sempre escutavam falando. Ah, não sei o que é crowdfunding. Ah, não sei o que é crowdfunding. Caldo de frango. Crowdfunding. Ah, não sei o que é crowdfunding. E a gente não dando muita bola. Aí a gente chegou a conversar com algumas gravadoras e tal. E aí os caras já vindo com aquele papo. Já tinha toda uma pesquisa de qual é a melhor plataforma, vários exemplos de artistas que foram um sucesso. Ele já vinha macetando na cabeça da gente. Exatamente. E a gente tinha feito um show com plataforma de crowdfunding e, puta, deu super certo. E aí... Melhor do que show que... E as gravadoras, já com aquele papo, cara, os caras parecem que não aprendem, velho. Os caras de querer não, porque vão fazer uma música assim. Já os caras olhando para a mulher de fases ainda. Eu falei, meu irmão, cara, vocês estão nessa, velho. Aí a gente... Beleza. Aí a gente foi fazer um show em Floripa, encontrou com o Binho Nunes. E o Binho Nunes mostrou a banda dele, que é o Beef Killers, né? O Binho Nunes surfista. E produzida pelo Billy Grizziday, do Bayer Hazard. E, cara, o som ficou demais. Eu falei, caralho, o cara transformou o som dos caras. Ficou muito bom, assim, sabe? Você escuta e fala, pô, que coisa boa. E aí, pô, aí pintou a ideia de gravar com o Billy. Aí eu falei, pô, Binho, faz o contato com o Billy lá e tal, não sei o quê. Aí fez o contato. Primeira coisa que o cara fala... Por que vocês não fazem um crowdfunding? Cara, até o cara... E o Marquinho já estava falando isso há tempo, né? É aquela coisa. É que você é jovem, né, Marquinho? Você sabe dessas coisas e tal. O cara contemporâneo. Jovem é o Caio. Só o Caio que é jovem. O resto é tudo bem, né? Você só é conservado, né? E aí rolou, cara. E aí rolou bonito. A gente pesquisou bastante, pegou a plataforma que a gente achou mais bacana e pensou muito bem nas contrapartidas, que é muito importante você ter contrapartidas pé no chão, né? Não pode ser uma coisa muito porra louca, senão você vai se dar mal. Mas a gente se deu mal do mesmo jeito, porque tem que ficar assinar 900 CDs. Nossa, cara, botou a meta, né? Que você tem que bater uma meta para receber o dinheiro. A gente ficou meio assim, será que ainda tem gente que vai contribuir, que vai vir atrás e tal? A gente botou uma meta bem modesta, bem abaixo, mesmo só para pagar a logística, a gravação, os custos mais básicos que a gente ia parar uns dias, né? E todo o resto a gente já estava preparado para fazer um caixinha com a turnê e ir pagando aos poucos, assim. Mas aí deu tudo certo. A gente saiu batendo todos os recordes. E isso deu um pontapé, assim, deu um empurrão a mais, cara, que a gente falou, porra, que coisa bacana. É que legal que é um reconhecimento, né, cara? É um reconhecimento dos fãs, né? Você fala, meu, que legal isso, né? Pô, fã é tudo, cara. Todos os fãs, assim, eles são a parte principal, assim, é o combustível da banda e tem que ter o fã. Senão não vai, né, cara? Não rola. Se eles não estiverem lá prestigiando, botando a gente para o alto, não adianta nada. E vocês gravaram aonde, digamos? A gente gravou no estúdio do Billy, que é o Firewater Studios, em Gardena, em Los Angeles. A gente optou por gravar lá porque a gente queria realmente pegar a sonoridade gringa, é o estúdio do cara, é o estúdio onde ele se garantia, né, no equipamento e tal. Cara, meu, e tá um som aí, tava ouvindo, meu. E ficou de boa, ficou bom pra gente gravar. Meu, e uma sonzeira que ficou aí mesmo. Mas 90% já tava ali, era a captação, a gente já vinha ensaiando, fez uma pré muito bem feita, muito legal, já tinha gravado tudo, os arranjos, tudo. Então a gente chegou já sabendo o que queria, como queria, teve briga na reta final e tudo. A gente falou, não, a gente quer mais guitarra, mais guitarra. E uma coisa legal que rolou foi o seguinte, a gente fez o disco, cara, no mesmo lugar onde o Raimundo começou em 1988. Caramba. Lá na oficina da casa do meu pai, onde eu guardava a minha batera, que eu era batera ainda. Eu falei, não, cara, vamos lá na fonte, vamos beber da fonte, da vibe. E era massa. Ah, então foi isso, por isso que vocês fizeram música boa agora, mano. Esse é o segredo, velho. Vocês voltaram lá pra... As paredes lá também, mano. As paredes lá já são bem impregnadas daquela substância. Essa substância que tá na capa do CD, né? Opa, cuidado. E aí rolou bonito, cara. Rolou... Pô, as músicas foram saindo fácil, sabe? A gente não ficou há muito tempo assim fazendo... Foram poucas sessões. Foram três boas sessões. Nossa, cara. Foi rápido a série. Que rápido isso, cara. É, tava... Meio que tava pronta no Cosmo, assim. É, a coisa... Cara, a gente começou em dezembro, final de dezembro de 2013, em abril, maio, tava tudo pronto já. Todas as músicas prontas. E eu tava ouvindo as músicas, pô, tem umas como... O Gato da Rosinha, Cera Quente. Cara, é uma coisa que é característica de vocês, né? É, essa porra louquice dessa banda. Meu, e tal, é uma rocória autêntico, né? É uma versão do Zenilton, como o Rio das Pedras, como o Nekanakayana e tal. Então ela chama bastante atenção por essa semelhança que ela tem com aquela história lá do primeiro disco. Aliás, é uma coisa que a gente tava conversando em off aqui, né? Que o brega, né? Essa coisa que o Raimundo tinha, que era a brincadeira com o brega... Não é o medo, é tipo assim, a coragem de se auto-zoar. Sim. Aí você, tipo, quando você consegue rir de você mesmo... É, não se leva a sério. Se levar muito a sério, não dá certo, não. Cara, que legal. Não tem nenhum gatão, não tem um cara novinho, a gente nos puta num cara velho, gordo. Então, se a gente se levar a sério, aí que fodeu mesmo. Pode falar fodeu, né? Desculpa. Agora já falou. Mas o legal, assim, hoje eu fui falar com a Pitty à tarde, né? E a Pitty lançou um disco muito bom, vocês estão lançando um disco muito bom. Ou seja, tem uma série de bandas que estão meio que... O rock nacional tava meio... A Pleb vai lançar também, né? A Pleb vai lançar, tá quase pronto. A Entre Safra acaba uma hora, né, cara? O Capital tá no estúdio, tá todo mundo gravando. Tá rolando a coisa, a coisa tá... Bons ventos, né? Graças a Deus. Olha só, tem umas perguntas do Twitter aqui pra vocês. O Timba Albuquerque, ele quer saber qual o melhor caminho para uma banda independente conseguir um bom vendedor de shows. Ou seja, ele quer que vocês ajudem ele, mas acho que não é por aí, né? Caramba, eu acho que o melhor caminho é o intercâmbio entre as próprias bandas. É trocar a figurinha com as bandas de outros lugares. Não tem ninguém que faz milagre, né? Escrever a banda nos festivais, tem muito festival independente. Cara, e ensaiar muito, né, cara? O seu som ser original. Não copiar ninguém. Ser original e faça intercâmbio com as outras bandas. É isso aí. Traz os caras pra tocar na sua cidade, que eles levam você pra tocar na cidade deles, e assim a história vai se propagando. Eu acho que esse é o caminho. É isso aí. Ó, o... Siri... Nossa, qual é o nome do cara? 33 de espadas, né? Vamos lá. O que os Raimundos pensam dessa nova geração? E o que vocês curtem hoje? A nova geração é a nova geração. Eles têm todo o direito e todas as influências completamente diferentes da nossa. A gente não tem como dar palpite, assim. É legal quando rola aquele entrosamento. Sim. Cara, respeito todo músico, de qualquer estilo, assim. Não tem essa história. Se tá ali, tá tocando, tem seu público, ele merece respeito. Legal. Olha só, o Marcelo Durst. Fala que domingo vocês estarão em Presidente Prudente. E, Fred, pra vocês darem um salve pra ele, né? Pro Marcelo Durst. Marcelo? Durst. 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 De Fred Durst. Deve ser. E aí, Marcelo Durst, é nóis. Queria mandar um abraço também pro Tiago, que é filho de um brother lá do Facebook lá, que o moleque tá assistindo a gente agora aí, ó. Valeu, Tiaguinho. Um abração. O Gabriel perguntou, vocês esperavam conseguir tão rápido um apoio financeiro com o Crowding Fuck? Ele fala, não sei escrever isso. A gente colocou a estimativa bem embaixo, a meta de R$ 55 mil, mais pra pagar a passagem, estadia, essas coisas. Muito dos custos a gente tava pensando que a gente ia pagar com o show da gente, e a longo prazo. Provavelmente ia entregar o disco lá depois da eleição da Dilma, sei lá. É o que eu acho, assim, em relação a isso, é o seguinte, a gente não tinha nenhuma pretensão de enriquecer com isso, ou se dar bem, alguma coisa. A gente realmente queria fazer esse disco. Então, esse disco, desde o começo, ele sempre teve uma verdade muito grande. E acho que essa junção de boas vibrações fez a coisa funcionar bacana. Todo o trabalho, desde 2007, de fazer a banda, culminou nessa parada. Então, é até um conselho para as bandas que foram fazer crowdfunding, cara. Tem que levar muito a sério, tem que mostrar muito serviço e mostrar que veio, entendeu? Mostrar pra que você fez aquilo. A gente, meu irmão, tá ralando ainda. Mandando os discos ainda. A batalha tá longe de estar ganhando. Muito longe. Mas eu acho que é isso aí, né, meu? É ralando. A Adri trabalhou bastante também, né? Ah, Adri, porra. Cada um, cada CDzinho que tá sendo mandado, ela tá preenchendo o endereço à mão, cara. Pode guardar aqui a letra dela. Que legal. Tem que guardar a caixa, porque isso é histórico. É só pra quem contribuiu no crowdfunding. Não vai ser vendido em loja. CD físico é só pros... Caramba, eu vou até contribuir atrasado pra ganhar um CD. Não, mas o seu tá garantido. Mas tem que ter anotação da Adriana, que não tem graça. Olha só. Como a gente tá batendo muito papo aí, o negócio de fazer música aqui, manda um salve pro Lucas Monteiro, pro Gustavo Oliveira e pro Matheus e pra Aline Drules. Pode mandar um salve pra eles, que fizeram perguntas. Um salve pra vocês aí, galera, que estão aí assistindo o Raimundo, prestigiando nós. Tamo juntos sempre, velho. É por isso que o Raimundo nunca vai se acabar, é por causa de vocês. Porra? É isso aí, mano. Aliás, shows aí, onde eu acho a agenda de vocês, tem... Ó, a galera que quiser saber dos shows do Raimundo, vai no raimundos.com.br. Logo ali, de cara, você vai achar a lista de shows, né? As próximas datas e tal. E também pode acessar as redes sociais, que a gente tá sempre divulgando no Facebook. E é Raimundo's Rock, tudo junto. Raimundo's Rock. E aí já tá lá, dá um curtir lá e vambora, que o bicho tá pegando. Dá um e-mail de shows. Shows arroba raimundos.com.br. O e-mail de perguntas. De perguntas, tem? Tem, contato arroba... Contato arroba raimundos.com.br. Aquela pergunta sem resposta que você sempre quis saber. Portão que falou no ouvido do outro, naquele vídeo, pá, que ninguém sabe. Mande a sua pergunta para contato arroba. Atenção, passageiros do voo, tal. Seu portão mudou de número 1 para 32. Você vai andar pra caralho agora. Com certeza. Digão, Caniço, Marquinho, Caio. Obrigado, rapazes. Vamos terminar com música, com o Raimundos ao vivo aqui no Estúdio Show Livre. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho